São ideias, ideia de sacrifício, ideia de sacrifício, o mal, o mal deveria ser reconhecido por todo mundo, no meio de uma multidão o mal deveria se destacar, gritante, as pessoas deveriam abrir passagem, fugirem, olha lá, é o mal, o mal está vindo, olha lá, a natureza quando ela causa uma catástrofe, a ideia de mal é gritante, mas no meio da convivência humana, a ideia de mal, onde existe a vaidade, o controle, o poder de decidir, eu quero ter aquilo ali, eu quero ter, eu preciso ter o dinheiro, eu preciso ter a decisão, eu quero aquela mulher, aquela mulher tem que ser minha, eu decido, eu quero trabalhar o menos possível, eu quero ter o mais prazer possível, eu quero, é. Então, quando o mal está distribuído entre todos os seres humanos em níveis diferentes, ele fica invisível. Então, aquela figura mítica do mal, que a gente pode dizer que às vezes fica muito claro, numa calamidade, ela pode chegar nessa multidão de seres humanos e as pessoas, por causa dos seus interesses, suas próprias maldades, podem movimentar essa ideia de mal e dividir em grupos. O que você acha? Você acha que você está a favor dele ou você contra ele? Eu não tinha parado para pensar nisso. Ah, é? Tem isso? Ah, eu me identifico mais com essa ideia. Então, eu acho que teria que ser punido aquele. Não, mas isso... Não, mas isso... Isso...